Eu sou o Kleber e eu cheguei aqui na Fotos por conta de um anúncio que eu vi. Pra mim foi maravilhoso, foi surpreendente. Nós somos parte de uma orquestra, nós somos um tom, cada um com a sua particularidade e quando a gente junta todas essas particularidades, a gente faz com que essa música transcenda, ela vá além. A expansão da Fotos é incrível, até porque a gente trabalhou muito pra isso. A gente mapeou todas as cinco regiões do país e vê que a Fotos está expandindo as suas atividades, abrindo esse leque de possibilidades, isso faz com que a gente, com que dê um gás diferente pra gente. Porque a gente quer estar mais perto de você, sabe? Dos nossos integradores, a gente quer cuidar pra que tudo saia da melhor forma possível. Pra que o ruído, as avarias, elas sejam diminuídas, né? E dessa forma a gente consiga te oferecer o melhor resultado. Pra que a nossa harmonia seja impecável. Isso traz pra gente, funcionário, uma perspectiva cada vez maior de sentir que eu faço parte do lugar certo, de que eu estou no lugar certo.